Olá pessoal da área automotiva, tudo bem? Eu sou Eduardo Ventura, proprietário aqui da Ventura Mecânica Automotiva. Estamos começando o primeiro vídeo do nosso canal, tá? Seja muito bem-vindo e se você gostar do vídeo, se inscreve, dá um like que vai nos ajudar bastante, tá bom? Eu gostaria de, vou já começar a apresentar para vocês, o primeiro link que nós estamos mostrando no vídeo, uma Mitsubishi ASX 2004, problema nos freios, tá? O cliente, a nossa cliente trouxe o carro reclamando de barulho no freio quando a marcha é. Vem aqui, nos acompanha, o Bruno está na filmagem, tá? E a gente vai mostrar. Agora, verificamos, tiramos as quatro rodas, as pastilhas diante delas estão perfeitas, tá? Agora as pastilhas traseiras, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. O cliente reclama que o problema é quando dá, quando vai para frente, ó. Quer dizer, quando dá para a frente, não faz qualquer tipo de barulho. Para trás, olha, ó, barulho terrível. Esse aqui é o alarme da pastilha, aquela chapinha que fica na pastilha, que costuma fazer barulho. Nós vamos, daqui a pouco, estar executando o serviço. Na execução do serviço, a gente vai estar demonstrando como trocar essas pastilhas de freios, tá? Aproveitando, falando ainda desse carro, esse carro está com 101 km de 1 dólar. A gente até falou para o cliente que verificaríamos o fluido de freio, para ver se está bom. E realmente, o fluido de freio, ó, o equipamento aqui, o fluido de freio está com um bom aspecto. E, ó, verdinho a luz, então o fluido de freio não vai precisar ser substituído. Então vai ser realmente, somente, trocado as pastilhas traseiras, tá? E vai ficar perfeito, tá bom? Aqui estamos com um corcinha Classique 2003, tá? Com 135.000 cg da linha do ônibus, terminado da revisão. Está prontinho já, ó, para a gente entregar para o cliente, tá? Motor lavadinho, tudo perfeitinho para o cliente ficar satisfeito, tá? Estamos aqui também com uma dor, 1.8, ano 2006, com aproximadamente 135.000 km em odômetro. Problema no cabeçote, o cliente reclamando que baixa a água constantemente, tá? E a gente já fez alguns reparos, mas testamos e verificamos que o problema era na junta do cabeçote. Então o cabeçote foi removido e eu gostaria de mostrar para vocês, aqui também, aproveitando a passagem aqui, o Rafael está trocando a embreagem desse ágil, é um ágil de 2011, com 405.000 km em odômetro, o motor nunca foi aberto, tá? Carrinho valente, vale a pena ter um carrinho desse, tá bom? Então voltando aqui para o cabeçote. O cabeçote daqui já foi removido. E vamos mostrar aqui, ó. Removido, a junta realmente não tinha problema, o problema é a corrosão aqui, ó. Dá para perceber, bastante corrosão, ó. Aqui você percebe, ó, perfeito, perfeito, mas aqui é corroído. Então a água penetra aqui, ó, infiltra no cilindro e sai pelo escapamento e o cliente não percebe o vazamento, mas o nível fica abaixando constantemente. Então agora ele vai para a retífica e vai fazer todo o trabalho de retífica e depois está nos montando e eu creio que a gente vai estar mostrando também a execução do serviço. Ali está o Heber, tá? Está lavando as peças lá do Globo. Em seguida a gente vai estar dando a continuidade lá no trabalho da Mitsubishi, tá bom? Um abração e daqui a pouco a gente repara. Ó, estamos de volta aqui na Mitsubishi ASX e estamos desmontando o freio traseiro, tá? Já foi removido os parafusos de fixação, tá? Então tiramos a pinça, o cavalete continua no local, mas para a nossa surpresa, olha o que nós encontramos. O pistão aqui, ó, fora de posição, porque existe uma posição correta, que vai um pino na pastilha. Éder, por favor, tira a pastilha de trás. Olha a situação dessa pastilha. Dá licença um pouquinho. Olha aqui, ó. Se você olhando, parece que a pastilha está boa, mas olha o outro lado. Finíssima, ó. Ela desgastou incorretamente, tá vendo? Está na diagonal, justamente porque esse pino aqui que vai atrás da pastilha tem que encaixar exatamente nesse rasgo. Então esse rasgo aqui tem que ficar alinhado com o pino, tá? Então não estando alinhado acontece isso. E o barulho que fazia é justamente essa chapinha aqui, ó. Essa chapinha aqui é o alarme. Estava pegando no disco e fazendo barulho. Ainda bem que tem essa chapinha, porque senão ia danificar o disco. E aí teria que trocar, além das pastilhas, trocar o disco também, tá? Os discos nós não vamos precisar retificar e nem trocar, porque ele está perfeito. Não tem rebarba nem nada, tá? Tá ok. Então, e trocar um disco desse é muito caro. E mandar retificar, a gente corre o risco de ficar fora de medida. Então ele está perfeito. Não vai ser retificado, tá? Para vocês terem uma ideia, ó a pastilha externa. Ainda está boa. Deixa eu ver aqui se pega o foco. Está vendo? Ela ainda estava grossa. Então, se tivesse feito a instalação correta, essas pastilhas não estariam com problema não, tá? Então agora é só colocar um jogo de pastilhas novas. Na hora da instalação, a gente vai estar mostrando. E para recuar essa pastilha, a gente tem que usar essa ferramenta, tá? Éder, pode recuar aí. Então o procedimento é abrir o sangrador para que não retorne o fluido velho para o sistema de freios, tá? Principalmente porque o carro é ABS. O correto é colocar uma ferramenta aqui que a gente tem. Mas esse flexível, eu percebi que ele é muito duro. Eu fiquei com medo de apertar esse flexível e ter problema, tá? Então a gente não vai usar a ferramenta para bloquear. Então vamos lá. A gente está... O éder está recuando aqui, ó. Girando, tá? É um procedimento meio chato. Se for necessário, a gente vai até tirar o disco para apoiar aqui. Mas vamos ver se a gente consegue fazer no lugar. E a gente tem o sangrador. Esse reservatório aqui, ó. Tá? Com a mangueirinha. Vai conectando lá, ó. Tá? Esse sangrador aqui, então, a gente usa com esse vidrinho de esmalte que a gente adaptou aqui. Então para a sangria ele é muito bom. A gente consegue saber no momento da sangria como é que o fluido está. Tá tendo fluxo? Tá, tá tendo fluxo. Perfeito. Já está voltando, ó. Ó, o fluido já está aparecendo aqui, ó. Vamos acompanhando aí, ó. Ó, a pastilha está voltando. Ó, a pinça está recuando perfeitamente e o fluido está fluindo aqui para o reservatório. Para o nosso reservatório. Servicinho feito com paciência. Sem correria. E vai ficar uma coisa bem legal. Então após recuar, tem que deixar o pistão bem alinhadinho, tá? Proceda normalmente assim. Se precisar, a gente alinha ele melhor, mas é a posição essa daí. A profundidade já deu, né? Então vamos fazer o outro lado, tá? Nós vamos mostrar o outro lado porque vai ficar repetitivo e o vídeo fica muito longo. Tá bom? Então daqui a pouquinho a gente está de volta, tá? Dando prosseguimento aqui no freio da Mitsubishi ASX. Pessoal, para a nossa surpresa, o lado, além do lado direito, o lado esquerdo também, olha lá. Totalmente desalinhado o pistão e a pastilha de freio. Olha a situação da pastilha de freio. Não estava pegando no alarme ainda, mas faltava bem pouquinho e ela está totalmente na diagonal, olha. Dá pra ver perfeitamente aqui, olha. Então, muitas vezes a gente não quer criticar o trabalho de outro profissional, mas muitas vezes a pessoa leva no profissional que cobra barato. Mas olha aí, não tem o mínimo de técnica, o mínimo de treinamento para fazer um serviço simples, porém importantíssimo e que pode comprometer a segurança do seu veículo e da sua família, tá bom? Olha aí, então já fizemos a limpeza, o disco está perfeito, a gente fez um lixamento bem rápido nele, só para tirar a ferrugem da borda, tá? O pistão agora está colocado, recuado e colocado na posição correta, alinhado para travar certinho com a... ficar alinhado certinho com o pino da pastilha, tá? Então vamos lá. Ele tem que se alinhar perfeitamente com esse pino aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem essa graxinha aqui, todo mundo fala mais graxa, essa graxa específica, tá? Quem passou pra gente essa graxa aqui e deu o toque pra gente foi o Marim da Garage 113, tá? Marim da Garage 113 é um parceiro da gente, eu sou fã do canal dele, estou sempre acompanhando o canal, tá? Marim Garage 113, obrigado Marim, aquele abraço. Então, essa aqui é uma graxa que ela suporta até 1100 graus sem escorrer, sem criar gota, tá? Então, isso aqui evita chiado nos freios, tá? Então, a pastilha nova, ela normalmente, o pessoal monta ela ou monta só com aquele spray anti-chiado, tá? Pra evitar chiado, essa chapinha, ela já normalmente não vem com a pastilha pra esse carro, tá? Então, a gente aproveita a mesma chapinha que normalmente acompanha o veículo, Então, a gente passa uma camada muito fininha dessa graxa, tá? Bem fininha mesmo, né? A graxa meio cara, mas vale a pena. Marim deu essa dica pra gente e existem pastilhas importadas que já vem com a bisnaguinha dessa graxa, tá? Então, a gente passa, ó, só uma camada muito fininha dela, coloca aqui, tá? Então, depois, aí eu não vou prosseguir no vídeo pra mostrar tudo, depois, então, o que eu vou passar aqui, ó, onde vai, vai apoiar o pistão, tá? Só onde vai apoiar o pistão, uma camada muito fina, tá? Só, não, bem fininho isso aqui, evita trito, evita o chiado das pastilhas. E aqui, ó, só onde a pastilha tem o contato mecânico com o cavalete, tá? Não tem perigo dela escorrer quando esquentar e vir pra área da trito, porque ela suporta até 1100 graus. O freio não vai atingir nem 300 graus, tá bom? Então, é isso aí. Aí a gente vai aplicar aqui, ó, fica legalzinho, tá bom? Na outra, nós vamos aplicar da mesma forma, aí nós vamos aplicar depois aqui, ó, onde dá o encosto na pinça de freios, e daqui a pouco a gente vai mostrar o sistema montado, tá bom? Um abração, até já. Prosseguindo com a montagem, tá? A gente mantém sempre a pinça de freio com o ganchinho aqui, pra não for só flexível. Já tá, tá vendo, ó, a graxinha passada numa quantidade bastante pequena, como eu já mostrei, o pistão alinhadinho. Agora, montar, montar a pinça. Isso. Colocando os parafusos. Mostrando só um lado, pra mostrar os dois lados é só repetir a informação, tá? Importante dizer que depois que colocar, vai dar o torque final nos parafusos, a gente vai fazer uma sangria pra confirmar que não tenha qualquer bolha de ar que tenha criado durante o recuo do êmbolo da pinça, tá? E aí, então, é só colocar as rodas. E antes, porém, não esquecendo que depois de tudo montadinho, torqueado, a gente vai lá no pedal de freio e vai bombando bem suavemente, sempre com curso pequeno, nunca usar o curso total do pedal, tá? Sempre em toquinhos bem leves, até a pastilha de freio encostar. E aí, então, já vai estar concluído. Aí realmente procede a sangria, pra ter certeza que não tem ar. E aí vai estar certinho, tá? Então, mais uma informação importante. Primeiro vídeo nosso, a gente agradece a participação de todos vocês, tá bom? E a gente vai colocar na descrição do vídeo o contato dessa graxinha aí. Que essa graxa, além de usar nas pastilhas de freio, a gente também usa nas conexões elétricas, como terminais nos bornes de bateria, tá? A gente utiliza porque ela não dá qualquer problema de interromper a corrente. Ela permite a passagem de corrente e ela é feita exatamente pra isso, tá bom? Então, se você se interessar, a gente vai deixar na descrição do vídeo. E deixar na descrição do vídeo também o link pro canal do Marim Garagem 113. Marim, aquele abraço, acompanha seu canal, sou seu fã. Um abração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais, tchau!